Bom dia, mais uma vez estamos aqui na Feira do Produtor, e a Feira do Produtor é um aglomerado de comércio que mais vendem no Distrito Federal. Hoje se fala aqui em tuneladas de vendas. E para isso eu estou aqui com o presidente da Feira do Produtor, ex-administrador, nosso amigo Vilso de Oliveira. Bom dia, Vilso. Bom dia, Jová. Mais uma vez é um prazer estar te recebendo aqui. O prazer é tudo nosso. Vilso, você sabe que o povo tem um ditado que diz que o ano só começa após o Carnaval. Mas na realidade a Feira aqui é de domingo a domingo, seja janeiro, seja dia santo, seja Carnaval, seja todo tipo feriado, a Feira do Produtor está aberta. Sim, Jová. A Feira do Produtor abastece todo o Distrito Federal, o entorno e alguns estados vizinhos aqui do Distrito Federal. E não tem jeito de parar mesmo. Aqui é de domingo a domingo. Os produtos vão chegando das áreas rurais aqui, dos produtores rurais da nossa região. E tem que abastecer aí o Distrito Federal. Como diz o Goiano, o povo não para de comer. E a gente também não tem jeito de parar de comercializar. É verdade. Isso é verdade. Uma outra coisa, Vilso, que a Feira do Produtor hoje, ela é um marco já na história de Ceilândia, por quê? Elas vendem mais do que qualquer um mercado desses atacarejos. Elas vendem para toda Brasília, o entorno e para fora de Goiás e para fora. E também exportam de dentro para fora. É isso? É, com certeza. Hoje a gente importa produtos de outros estados e exporta também para outros estados. Às vezes uma mercadoria que não é, vamos dizer assim, produzida em algum estado, aqui na feira chega aqui e vai para esse estado que não produz aquele determinado tipo de produto. Então é uma grande movimentação. Na Feira do Produtor tem produtos oriundos de tudo quanto é lugar do nosso país. Até mesmo de fora do país. As frutas nobres mesmo, a uva, a nectarina, o pêssego, a maçã, às vezes é até importada de outros países, do Chile, da Argentina e de outros países para abastecer o Distrito Federal e no entorno. Uma outra coisa muito interessante que eu achei muito bonito aqui, bom, da iniciativa da FEPRAS, é que eu andando aí eu vejo também que além de ser o maior, que vendem no Distrito Federal o maior número por atacado, mas também tem o varejo. Eu vi muitas pessoas comprando no varejo, está vindo e comprando aqui. É com certeza, Ovar. Eu acho que a tendência do mercado, ela tende a se modernizar. Hoje a dona de caça quer comodidade, qualidade e quer um produto fresquinho aqui na hora. Então está sendo processado dentro da feira aquelas bandejinhas que já vai, já separadinha com uma pequena quantidade que a pessoa usa no dia a dia para ter o produto fresquinho lá na sua geladeira. Então a tendência hoje do mercado é também trabalhar um pouquinho nessa venda a varejo, né? É fracionada. Então hoje tem boas empresas já dentro da feira que está fazendo essa venda já fracionada. Viu, dona de casa? Então a senhora já está aí sabendo que você vindo aqui comprar, você além de comprar mercadoria de qualidade, frutas fresquinhas, você vai ter ainda preços e um bom atendimento. Mas, Wilson, o que eu queria te perguntar, aqui na feira do produtor, eu queria que você reafirmasse o número de toneladas vendidas mesmo. Olha, Jovan, nós tivemos uma visita muito importante essa semana passada, aqui na feira, que foi do presidente da CEASA, o novo presidente da CEASA, juntamente com a presidenta da EMATER, veio fazer uma visita para a gente aqui e eles ficaram surpresos com os dados que nós fornecemos para eles. O administrador também, o Marcelo Piauí, esteve aqui juntamente com o presidente da CEASA e a presidenta da EMATER e a gente estava relatando para ele o volume de produtos que é comercializado aqui na feira. E eles ficaram até um pouco surpresos. Hoje a feira, ela vende de 28 a 32 mil toneladas a mês. Ela tem um giro comercial aí na feira de mais ou menos de 40 a 45 milhões de vendas a mês. E tem aqui na feira, Jovan, que isso é um dado importante, empresas que contribuem com o pagamento dos seus impostos, que pagam aqui até 200 mil reais de impostos, que pagam por mês aqui. Então, a feira do produtor hoje é um grande centro comercial, igual você citou, que é de suma importância para o desenvolvimento da Ceilândia, que é uma das maiores cidades que contribuem com o ICMS dentro do Distrito Federal. Eu estimo aí de 20 a 25% do PIB do Distrito Federal sai da nossa grande Ceilândia. E a feira do produtor não deixa a desejar nesse sentido. Então, nós temos hoje 500, box dentro da feira do produtor, que gera aí, em média, de 3 mil e 500 a 5 mil empregos. Então, é... Direto e indiretamente. Justamente. Então, é uma área comercial de suma importância para o desenvolvimento social e econômico, não só da Ceilândia, mas do Distrito Federal. Então, a gente fica muito satisfeito de estar contribuindo para o desenvolvimento do Distrito Federal nesse sentido. Uma coisa, outra coisa, presidente. Você falou da questão dos impostos que é arrecadado aqui dentro da feira do produtor. Isso mostra que vocês da FEPRACE, você tem esse cuidado da legalização do feirante. Então, a maioria dos feirantes, seja ele logista, tacadista, aqui está tudo dentro da legalidade. Silvá, a gente tem trabalhado muito para atingir essa, vamos dizer, 100% de legalidade. Nós estivemos conversando com o administrador recentemente e levamos algumas ideias para ele, para que os box que ainda não se formalizou, para se formalizar. Isso é uma coisa bastante simples. É só emitir a licença de funcionamento de todos esses box aqui da feira do produtor, que é em média de 500 box. A pessoa tendo, o permissionário tendo lá a legislação específica que rege as feiras e tendo a licença de funcionamento em dias, isso vai contribuir com a legalidade na totalidade dos box existentes aqui na feira. Maravilha. Eu queria falar também um pouco nesse volume de caminhão que carrega e descarrega esse número de produtos que é vendido. Aqui gera muito lixo e vocês têm um trabalho muito, como diz outro, compromissor com a questão do meio ambiente e faz um trabalho de limpeza todos os dias nessa feira que gera toneladas de lixo. É, Silvá, hoje tem muito produto que, você sabe, o produto que nós trabalhamos é perecível. Não vender hoje ou amanhã, esse produto tem que dar uma outra destinação. E a gente tem já uma experiência, eu já estou aqui há mais de 20 anos na diretoria, a gente tem uma experiência muito grande com lidar com esse subproduto que sobra dentro da feira. Nós temos alguns trabalhos aí que a gente vem fazendo e agora com a nova metodologia de coleta do resíduo da cidade não é diferente aqui na feira. Nós tivemos que realmente nos adaptar novamente com a nova realidade da coleta dos resíduos. Hoje a gente está fazendo uma coleta já pré-classificatória, nós estamos fazendo uma coleta meio que seletiva. Tivemos que investir em novos containers, equipamento, máquina para poder dar conta dessa demanda e retirar, de acordo com as normas sanitárias, tudo esse resíduo dentro da feira. Mas nós estamos trabalhando também para poder modernizar mais ainda e fazer aí essa classificação do resíduo que é gerado aqui na feira. Mas nós temos avançado, nós temos contribuído com a cidade, não é? Nesse sentido, aqui nós temos uma área de 150 mil metros quadrados. É uma área bastante grande, não é? Temos bastante resíduo que sobra, mas a gente está, por enquanto, a gente está dando conta dessa demanda para poder manter a feira dentro do tolerável, a feira limpa e em bom funcionamento, na verdade. Wilson, essas informações suas é uma informação que tem que chegar até o governador. Viu, governador? Eu queria falar para o senhor, como já foi falado aqui, já veio o administrador e aqui a feira é transparente, como a FEPRAS tem demonstrado e trabalhado junto. Eu queria dizer para o senhor, tenha um cuidado muito especial para uma área que gera mais de 5 mil empregos e vendem esses inúmeros de toneladas que o presidente disse. Eu queria te deixar, Wilson, à vontade, para você convidar todos os ceilandenses, todo o pessoal do entorno, donos de restaurantes, mercados, a virem fazer as suas compras aqui na Feira do Produtor. Fique à vontade. Jová, eu queria só salientar que a gente tem conversado com as pessoas que gerenciam a área de feiras, com a Secretaria das Cidades, com o administrador. Nós temos conversado, nós temos recebido a visita do administrador praticamente quase toda semana e a gente tem dialogado para ver o que a feira precisa para evoluir. Mas eu queria deixar também um recado para as donas de casa, para os comerciantes, donos de restaurantes, mercados, atacarejos que continuem acreditando no potencial da feira e continuem vindo aqui comprar para abastecer todos do Distrito Federal. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui e te agradecer pela força que você tem dado aí no seu jornal e divulgando também a Feira do Produtor. Muito obrigado.